É no palco do Teatro Quadro de Setembro que eles se reinventam. Novos atores que buscam nos personagens a força suficiente para encarar um novo momento na vida. Assim, oito reeducandos da penitenciária Irmão Guido, e que integram o projeto Espelho da Realidade, encenam o espetáculo Justiça, que retrata a história de personagens bíblicos que foram injustiçados. Meu filho, você não está vendo? Seu irmão está indo embora. Ah, quase me esqueci. Aqui está. Um projeto de pesquisa intenso. Nós estávamos desde junho de 2016 juntos, trabalhando, fazendo missão quase impossível dentro do sistema prisional, como é o Irmão Guido, que já tem uma fama de tantas notícias ruins, e agora vem uma notícia boa. Dentro do sistema nós construímos uma casa da arte, que é a primeira casa da arte no Brasil, e lá dentro nós temos momentos muito preciosos, né? Momentos que eles relatam sua própria história, e não tem projeto de pesquisa melhor do que a vida desses homens. Então, eles estão subindo ao palco para viver a sua história, e também para mostrar para a sociedade uma visão diferente a respeito da justiça. Aos 20 anos, Misael está há 5 meses na penitenciária, e na trama Revive Jesus, o que para o jovem ator representa seu maior desafio e aprendizado. Jesus me ensinou a ser uma pessoa bondosa, pois nós vemos que no personagem, nas peças, ele ajuda as pessoas que estão condenadas, tipo Maria Madalena estava condenada, e Jesus não olhou para os seus pecados, mas ajudou ela a se sair daquela situação difícil. Então, Jesus me ensina a ser uma pessoa bondosa. Ingrid, que faz parte de outro projeto, também contracena com os reeducados. Em liberdade há dois meses, a nova atriz não abre mão de poder continuar integrando o projeto. Se eu soubesse que Magda era tão bom, há muito tempo eu já teria a vida. A importância que esse projeto trouxe para a minha vida foi a visão de transformação, primeiramente, né? Eu louvo muito ao Senhor, agradeço muito a Deus por ter mandado o Val de São Braga, através de levar para nós esse projeto maravilhoso de transformação dentro do sistema prisional, que ele vem transformando muitas vidas. E antes da estreia, passagem de texto, escolha do figurino, feito de material reciclado e todo produzido pelos integrantes do grupo, mostrando que a fórmula arte, educação e ressocialização pode levar a novos caminhos. É um processo artístico que, dentro desse nascer, uma série de coisas são trabalhadas. A gente aprende a trabalhar em equipe, que um precisa do outro. A gente aprende, acima de tudo, a olhar com o outro como se estivesse se enxergando a si mesmo, porque hoje nós temos uma sociedade que não consegue nem saber quem ela é com crise de identidade, mas sabe muito bem julgar a atitude do outro. Essa é a primeira vez que eles saem da penitenciária, justamente para estrearem na principal casa de espetáculos do Piauí, na busca pela quebra de estigmas e mostrando que o amor pode, sim, trazer novos caminhos. Que você possa experimentar a importância e a nobreza de uma criança sem maldade. E por meio da arte é possível ver surgir novas vidas, que sabem bem da dificuldade que é aprender com os erros. Queremos que as pessoas acreditem na nossa mudança, que o professor Valdes, com a ajuda das autoridades, levaram para ali e para dentro. E queremos que todas as pessoas vejam nosso arrependimento por atos vergonhosos que fizemos lá fora no passado, mas que agora vão mostrar um olhar diferente. Em primeiro lugar, representa um começo de mudança de vida de cada um de nós, porque é onde nós vamos se ocupar ali com o nosso tempo, ensaiando a peça que nós viemos ensaiando a cada dia, para que nós viemos dar o máximo de melhor para o povo que está assistindo, nós. E é isso aí que nós estamos aqui, para mostrar que Deus, primeiramente, está em primeiro lugar. Nós estamos aqui para fazer o trabalho. Música Música